O professor Paulo Afonso Leme Machado, especialista em Direito Ambiental, lança a 20ª edição de seu livro Direito Ambiental Brasileiro. Confira mais informações sobre essa obra e como adquirir seu exemplar. Professor, 20ª edição de lançamento do livro, quais são as novidades? Esse livro, felizmente, conseguiu ter diversas edições e chegou à 20ª. Portanto, ele surgiu em 1982 e o Direito Ambiental evoluiu. Tanto evoluiu que deu chance de chegarmos a 20 edições com mais de mil páginas. Não é questão de quantidade, é questão de matéria tratada. E a matéria hoje, que está bem em novidade nesta edição, é a questão da competência, do poder de executar a legislação ambiental do governo federal, dos estados, dos municípios. De outro lado, estamos tratando de um direito novo como matéria, que é o direito à iluminação solar e o direito da captação solar. E a última questão que eu gostaria de também levantar é a presença do município. Como o município pode atuar, no que ele pode fazer, o que ele não pode, em prol da nossa qualidade de vida. Então, professor, a gente pode dizer que o senhor foi um visionário, porque na década de 80 não existiam livros sobre esse assunto. O livro do senhor foi o primeiro a tratar sobre direito ambiental? Estou contente que essa pergunta seja feita, porque realmente um livro desse não nasce do nada. É fruto de duas atividades. Atividade de professor. Em 82 eu era professor, também aqui na Unimap. Depois fui trabalhar também em outra universidade estadual, na Universidade Estadual Paulista. Mas foi aqui que lancei, na Unimap, esse livro, com a vivacidade e atenção de meus alunos. Eu licionava direito administrativo e também com a minha atividade no Ministério Público do Estado de São Paulo, como promotor de justiça de Piracicaba. Tudo isso a gente foi fruto também de um grande curso pioneiro no Brasil, o primeiro curso internacional de direito ambiental, feito lá na Rua Boa Morte, também nas instalações da Universidade Metodista de Piracicaba. Por isso você vê, quer dizer, é o dia a dia, é claro que muitos sábados, muitos domingos, que em vez de estar se reunindo com os amigos, amigas, foram reunidos com os pensamentos, estudando, escrevendo, mas também comunicando de uma maneira de servir a comunidade através do que a gente pensa e que pode agir para mudar dentro do mundo. Professor, desde o ano 2000, 2001, todos os livros foram esgotados e tiveram tiragem máxima. Como que o senhor avalia uma sensação de missão cumprida, reconhecimento ao trabalho do senhor todos esses anos de pesquisa? Realmente, você disse que no começo, depois de 2002, só em 1982, só em 1989, portanto, sete anos depois, é que houve a segunda edição. Então foi lenta essa aceitação das ideias do livro e a partir de 2000 mudou o quadro. Todo ano o livro se esgota, é uma edição de 3 mil, 4 mil volumes e isso demanda da minha pessoa como autor um engajamento permanente para eu atualizar, para modificar, para acompanhar as modificações de leis, decretos, portarias. E de outro lado, como você disse, é a adesão da sociedade. Houve uma modificação da consciência ecológica. E quem quiser adquirir o livro do senhor, ele está à venda em todas as livrarias, não só da cidade, como do Brasil? Ele está nacionalmente sendo vendido, mas o importante é isto, que o livro, página por página, é meditado com amor, com consciência e com vontade de ajudar. Informou Daniela e Moura para o Boletim Acontece Unimap. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho